Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo jóia? Já quero agradecer a tua presença para mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre a importância das informações na tabela nutricional você tem o costume de olhar essas informações e acompanhar? nós vamos estar falando sobre isso mas antes de iniciar o vídeo eu quero pedir para você dar um conferência se você já é inscrito aqui no canal se você não é inscrito, eu convido você a se inscrever se inscreve aí, ativa o sininho e vem fazer parte conosco aqui é muito bom tê-lo aqui, tá bom? beleza, vem a ser parte da nossa família aqui, beleza? então vamos lá para o nosso vídeo então? vamos lá para o vídeo então pessoal, é a tabela nutricional a partir do ano de 2000 que ficou estabelecido pela PENAM eu não sei o que significa muito, mas não sei se é Programa Nacional de Alimentos e Nutrição mais ou menos isso eles determinou que fosse obrigatório em todas as embalagens ter essa informação nutricional dos alimentos tanto de pássaro como também dos seres humanos é muito importante essas informações e eu vou dizer para você por que esse dia eu fui no mercado e eu comprei farinhada de pequi eu fui lá farinha de pequi e olhei na informação nutricional o pessoal não tinha nada de pequi era sabor artificial de pequi e colorante artificial de pequi bom, de pequi não tinha nada, né? por aí vocês viram como que é importante a gente analisar e a gente ver as informações nutricional ainda mais os alimentos que a gente dá para os pássaros da gente beleza? o que é a tabela nutricional? a tabela nutricional pessoal nada mais é do que ali contém toda a informação nutricional que está naquela embalagem, né? por isso que é muito importante você comprar pessoal alimentos que tenham embalagem original que tenham essa informação nutricional não faça isso ah, não, eu estou usando essa farinhada porque falaram para mim que é boa falaram para mim que os pássaros comem muito pessoal pássaro comer bastante a farinhada isso não quer dizer que ela é nutricionalmente boa, né? vamos supor aqui entre nós comer bem é comer muito? não comer bem é o que? é comer bem nutricionalmente e para os nossos pássaros também comer bem não é que eles têm que comer muito talvez eles estão comendo muito por quê? porque não tem nutrição o pássaro está comendo muito porque não tem proteína não tem carboidrato não tem lipídio não tem energia não tem vitamina o pássaro fica comendo né? então vamos lá pessoal antes de eu mostrar para vocês a tabela nutricional quero deixar bem claro que esse vídeo aqui não é para fazer a analogia a nenhuma ração a essa é melhor, a essa é melhor nada disso é mais aí para informar toda a informação que eu estou trazendo aqui para vocês foi tirada na internet né? eu não sou professor nem não sou nutricionista mas são informações concretas e eu quero ajudar vocês tá bom? beleza? primeiramente para a gente saber o que tem na nossa planilha se é bom ou não nós temos que saber o que o nosso pássaro precisa e para isso eu elaborei essa planilha para vocês poderem acompanhar aí também tirado da internet vamos lá? vou pôr na tela aí para vocês poder ver melhor pessoal na sua tela aí eu vou dar uma olhada aí para vocês verem o que eu coloquei aí para vocês? eu coloquei o limite mínimo e máximo de proteína para vocês terem uma ideia tá? tanto de carboidrato também de lipídio e também de fibra carboalimenta não pode ter muita fibra tá bom? então não pode ter muita vamos lá reprodução olha aí o pássaro precisa de 18 a 22 então é uma das partes da vida do pássaro que ele mais precisa de proteína e de carboidrato que é energia de 40 a 45 de lipídio que é gordura de 6 a 8 então não é muita gordura muda de pena mesma coisa pessoal de 18 a 22 que o pássaro vai gastar para a troca de pena para trazer essa pena nova vai gastar proteína ele precisa na bunda um pouco mais de energia de carboidrato então tem que ficar atento a isso de 45 a 50 né? gordura um pouco mais também na troca de pena ele precisa um pouquinho de gordura né? olha lá repouso de verão que é o calorzão mesmo ele precisa de pouca proteína entre 15 e 18 ele precisa de 40 a 45 de carboidrato que é energia mas a gordura pessoal né? no verão ele precisa de bem pouca tá? então pássaro tem que estar bem magro no verão já no frio repouso de inverno a proteína não é tanto agora ele precisa de mais energia para poder manter a temperatura do corpo e também de 10 a 12 pessoal de lipídio para poder servir como isolante térmico e também se transformar em energia beleza aí pessoal? pessoal pessoal vocês viram aí só para vocês entender mais ou menos o que que o pássaro precisa em diferentes épocas do ano agora sim nós vamos diretamente para tabela de nutrição aqui da farinhada que eu uso e eu vou começar pela única tá bom? vamos lá com ela a tela para vocês também olha aí pessoal que legal pessoal a primeira coisa que você vai prestar atenção é na parte de nível de garantia por quilo então umidade 120 gramas que é 12% maravilha pessoal todo alimento que tem umidade e se tem umidade tem que ter absorvente de mitoxina porque protege a farinhada de não criar toxina tá bom? então é importante a farinhada ter microtoxina absorvente de mitoxina tá? proteína bruta pessoal a minha aqui tá com 180 gramas né? que quer dizer 18% né? 18% aí né? de proteína bruta então é uma farinhada que tem pouca proteína não é que é pouca proteína mas tá dentro do nível estabelecido pra o ano inteiro o ano inteiro o passo pode comer tá? matéria fibrosa tá com 95.g ou seja 9.5% tá dentro do limite né? lembrando que a matéria fibrosa é bom o alimento ter porque ajuda o alimento a ficar mais tempo na moela e isso ajuda a flora intestinal ajuda o organismo da árvore na sintetização melhor dos nutrientes é importante que o alimento tem a fibra mas também não pode ter muito não pode passar de 9.5 viu pessoal? aqui já tá no limite né? é depois aqui nós temos é cálcio cálcio cóstero sódio eu não vou entrar nesse dilema aí porque eu não entendo muito né? disso aí né? agora tem um aspecto interessante que o pessoal que é essa lisina olha que legal a lisina pessoal ela colabora na formação de proteína e favorece no desenvolvimento da plumagem olha que maravilha né? a lisina e depois tem a bentonita bentonita eu não sei porque que serve tá? não sei mesmo beleza? até simplesinho de você ver o mais importante aqui é a matéria fibrosa né? e a proteína aqui que é mais importante você ver de quantas proteínas que você tá dando pro seu espaço tá bom? beleza? agora nós vamos analisar uma que tenha ouro só pra vocês verem já vou colocar na tela agora a gente vai analisar uma farinhada que tenha ovo que eu tenho aqui eu vou mostrar pra vocês aí que ela já tem a ovo a mais dá uma olhada aí pra vocês vou colocar na tela aí também pessoal essa aí é a a tabela nutricional da egg protein né? que tem ovo então umidade é a mesma proteína bruta opa essa já tem mais já tem 21% 210 gramas então maravilha por quê? porque é uma farinhada pra época de reprodução então é aquela lá tem 18 essa já tem 21 maravilha matéria mineral legal matéria fibrosa a mesma quantidade da outra né? o máximo aí de 99,5 né? por cento extrato estéreo o que serve extrato estéreo o extrato estéreo pessoal é pra belezar as penas né? é um óleo muito usado e ele ajuda a deixar as penas do pássaro bonito né? energia metabolizável né? ácido cítrico carnitina o que é isso carnitina? a carnitina pessoal ela faz o pássaro produzir e gastar energia de maneira adequada evitando o excesso de peso então essa carnitina aqui L L-carnitina ajuda o teu pássaro a não engordar então o que dá aquele excesso de gordura? que ele a carnitina faz ele usar então uma farinhada que tenha proteína tem que ter também pra sua carnitina pra ajudar o pássaro a aproveitar essa vitamina essa proteína da melhor forma possível porque se o ano mesmo o pássaro não queimar bem vai deixar o teu pássaro gordo não é um problema né? lisina vamos ver pra que serve essa lisina? a lisina colabora na formação da proteína favorece o desenvolvimento né? da pulmagem evita a delicagem passa sem problema de ficar arrancando de bicano então a lisina combate isso né? e ainda aí o mais importante colabora na formação da proteína né? favorece o desenvolvimento da pulmagem e olha outra coisa aqui metionina pra que serve o negócio de metionina? a metionina pessoal ela auxilia na proteção do fígado da ave e no aumento da resistência olha que maravilha né? então pessoal vocês viram aí? agora pessoal eu quero analisar junto com vocês a tabela nutricional com a nossa amiga que mandou também a Adriana que é minha amiga sempre me ajudando vamos lá analisar o que ela mandou pra nós eu não sei que marca que é mas vamos analisar junto com vocês eu vou colocar na tela aí pra vocês poderem acompanhar vamos lá então pessoal já tá na tua tela aí o que ela me mandou dá uma olhada aí pessoal umidade a mesma da única tá vendo? por isso que a minha palinhada tem que ter absorvênio e mitocitina proteína bruta olha essa tá com 22 um pouquinho a mais do que a minha mas uma coisa mínima né? então maravilha né? extrato estéreo tá dentro do padrão matéria fibrosa 45 então ela aqui tá dentro do limite né? tá dentro do limite tem menos fibros que a minha alimentação que eu dou né? mas tá uma joia também tá dentro maravilha não tem nada de errado tem cálcio né? tem fósforo né? tem algumas coisas que também não tem pessoal né? estercocos eu não sei porque que serve isso mas tem bacilos isso aqui eu sei que é pra ajudar a formação de probiótico né? ó tem muita coisa aqui pessoal olha só que maravilha né? é uma farinhada excepcional também pessoal né? e o mais importante é você prestar atenção nessa proteína bruta aqui ó né? beleza? pessoal vocês viram aí que é fácil de entender né? não é bicho de sete cabeças né? e outra coisa o mais importante é você ver a quantidade de proteína por quê? como a gente aprendeu que o pássaro precisa de diferentes épocas do ano diferentes quantidades de proteína agora sim pessoal nós vamos chegar onde eu queria né? então pessoal agora na muda de pena o pássaro também precisa de uma proteína que nem eu falei pra vocês você vai manter a mesma alimentação com proteína que você vem dando com os seus pássaros só que você vai mudar na mistura de sementes pelo menos se você quiser seguir um manejo que eu faço aqui então qual vai ser o meu manejo na mistura de sementes como eu sei que a farinhada vai suprir a necessidade de proteína na mistura de semente eu vou suprir a energia né? que o pássaro vai precisar que a farinhada não vai dar isso a mais ela é uma farinhada o ano inteiro então o que eu faço? na mistura de semente eu mudo então a minha mistura de semente a partir do ano do mês que vem do ano que vem é do ano que vem do mês que vem vai ser aí alpice que tem muita energia a proteína beira entre 15 e 16 maravilha tem muita energia que vai ajudar meu pássaro vou dar aveia pessoal que é fenomenal eu vou colocar pra vocês verem aí também né? o percentual da semente pra vocês analisarem então dá uma olhada pra vocês verem alpice maravilha tem energia aveia e também vou dar o que? a linhaça por que eu vou dar linhaça? porque a linhaça ajuda mudar no brilho dos pássaros né? eu só queria deixar aqui muito claro que vocês tomarem cuidado com alguma semente que o pássaro gosta você coloca você coloca uma mistura de sementes com o níger mesmo ele adora níger pessoal e níger é bem gorduroso tá? isso pode acarreta problema no teu pássaro então ah meu pássaro gosta disso você não tem que dar aquilo que o teu pássaro gosta você tem que dar aquilo que é bom pra ele então na troca de pena dos dois pássaros alpice aveia e linhaça né? pessoal como que eu cheguei nessa conclusão que essa semente é melhor? pessoal eu tenho muitos amigos na Canaria Cultura amigos esses que muitas das vezes não estão aí na internet né? esse é o caso do Davi Coutinho um grande amigo meu que eu tenho o maior carinho o maior respeito eu aprendo muito com ele é um cara que sabe se posicionar é humilde tem nem palavra pra falar seu Davi Coutinho beijo no coração meu irmão Davi Coutinho um cara muito inteligente muito inteligente tem muita experiência e ele eu conversando com ele cheguei nessa conclusão e ele passando pra mim o manejo dele então pessoal a partir do mês que vem na troca de pena essa vai ser vou manter a farinhada com proteína? sim tá? vou manter sim vou manter até terminar a troca de pena né? eu tinha até comentado com vocês conhecerem lá mas eu acabei vendo aí que na troca de pena também exige um pouquinho de proteína e mudar a mistura de semente e vou estar passando depois pra vocês eu vou disponibilizar aqui na descrição o link pra vocês acessar né? tanto as planilhas que eu falei aqui como também a planilha de como vai ser o percentual de cada dessas misturas na minha mistura de semente lembrando pessoal que a Peja Cereais é uma empresa aí que fornece as minhas sementes e o legal do Pedro lá que ele faz a mistura de semente conforme você pede isso que é importante pode ser como é que eu vou fazer essa mistura se você não consegue comprar separado né? e fazer em casa na hora de você comprar o Pedro faz essa mistura pra você na quantidade e na gramagem que você precisa tá bom? beleza? pessoal vou ficando por aqui espero ter te ajudado muito obrigado pelo teu carinho obrigado pela tua presença sem vocês não há digne não há canal mas nada vocês são o principal tá bom? deixa nos comentários comenta aqui eu quero ouvir o comentário de vocês eu quero ouvir o que vocês têm a dizer você olha a Javela Periódico você compra alimentos sem saber que tem tabela validade quero conhecer o teu profil digita aqui pra mim né? ah não vou deixar o ódio tá? olha eu não sabia deixa aqui beleza? eu quero ler cada comentário gente muito obrigado e ó feliz ano novo pra vocês eu começo a falar desde já feliz ano novo feliz ano novo beijo no coração tamo junto até o próximo novo vídeo se assim o nosso pai lá em cima nos permitir fica com Deus em nome dele Jesus e aí e aí e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma